Valeu pelo carinho, ó vem aí, rodeio lá, né, no nosso amigo, a boa sorte vai ter um rodeio aí no mês que vem Valeu galera, cara aí marcando presença, vamos lá, solta o soninho e vamos ver quem dança melhor aqui, senhor Cara aí versus Itaipé, aí eu vi demais, hein É na sala da bota, é na palma da mão É na sala da bota, é na palma da mão Bota o sorriso na cara e manda o nosso É na sala da bota, é na palma da mão É na sala da bota, é na palma da mão Bota o sorriso na cara e manda o nosso Olha o seu brinco da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Bota o sorriso na cara e manda o seu brinco da garganta Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Bota o sorriso na cara e manda o seu brinco Bota o sorriso na cara e manda o seu brinco É na sala da bota, é na palma da mão É na flor da porta, é na palma da mão É por tu sozinha e vai entrando embora É na flor da porta, é na palma da mão É na flor da porta, é na palma da mão Bota um sorriso nas caras e vai entrando embora É na flor da porta, é na palma da mão É na flor da porta, é na palma da mão Beleza, beleza! Olha só, vamos ver quem ganhou esse boné maravilhoso aqui Olha, é verde! Caralho, caralho! Caralho! Vamos ver quem ganhou aqui, a madeireira na sul É ele! É o cowboy caralhense! Não, tá devagar! É ele! É esse! Taqueiro, parabéns! Madeireira na sul dele é você! Boa trabalho! Obrigado aí também! Boa! Boa trabalho!